Olha só, te falei, desse jeito não vai rolar Já tentei e avisei que é melhor você maneira E tô, tenho problema de atitude Novo pensando que sabe tudo E faz o mundo girar, que para em perto passa E na hora que eu cansar Não perco, não perco o meu tempo pra te escutar E se for pra reclamar Não perco, não perco o meu tempo pra te encontrar E se você terminar Não perco, não perco o meu tempo Se me liga, se arrepende quer voltar Não perco, não perco o meu tempo pra te escutar Não perco o meu tempo mais Não perco o meu tempo mais Não perco, não perco mais Vai no bem, pensa bem Que vou a mim ninguém mais faz É pior pra você quando eu te ignorar E tô sem um problema de atitude Não vou pensando de sabedoria Me faz o mundo girar E pra liberta passar E na hora de alcançar Não perco, não perco, não perco pra te escutar Não perco, não perco meu tempo pra te escutar Se você terminar Não perco, não perco meu tempo Se me liga, se pretende até voltar Não perco, não perco meu tempo pra te escutar Não perco meu tempo mais Não perco meu tempo mais Não perco meu tempo mais Fala mais, fala mais, fala É agora, é agora, tá mais, tá mais Eu já sei bem que isso não vale a pena E tento sair de cena E dentro das três só existe um problema Se eu for nem não te lembro E tu tem um problema de atitude Não vou pensando que sabe todo Você devia mudar Pense, não vou me mandar E na hora de alcançar Não perco meu tempo mais Ei, 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 ei Não perco meu tempo mais Não perco meu tempo mais Não perco meu tempo mais Eu já sei bem que isso nãoude E aí